A Distância Horas de triste silêncio Abraçado a grande saudade Nunca vão permitir ouvidar Os momentos de felicidade Música Do beijinho cheio de carinho A lembrança não desaparece A pessoa vai e não volta Mesmo assim tudo permanece É gostoso sentir a saudade De alguém que a gente ama O amor leva a tranquilidade O coração continua em chão Música É assim que eu vivo a vida Sempre em luta com a solidão Apesar da batalha perdida Não perdi minha doce ilusão A pessoa que amo tanto Nunca pode me confortar Viverei com a alma em pranto Até o dia em que ela voltar Música 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 Música